Quanto você acha que é a mensalidade dessa escola? 3 mil? 2 mil? 1 mil? Nenhuma das anteriores. Ela é uma escola pública do Ceará que tem 79 escolas do ensino fundamental, entre as 100 melhores do Brasil. É com base nesse exemplo que eu defini a meta de transformar a nossa educação pública numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Se eu pensar no brasileiro, de modo geral, o sonho dele é que o seu filho tenha uma vida melhor do que a dele. Mas como é que eu garanto que isso chegue para todo mundo? A educação. Porque a educação é a forma mais efetiva de combater a pobreza. É uma revolução que o Brasil tem que fazer para caminhar com passos firmes rumo ao futuro. Você vai poder ver esse programa do Ciro completo hoje à noite e ao vivo. Começa às 20h45 e o endereço está aqui, cirotv.com.br.